Antônio e Domênico estão morando juntos, mas Júlio é sempre o assunto. Ele disse que você ainda ama ele e que se eu te amasse de verdade eu ia querer que você fosse feliz. Mas ele tá errado, porque eu estou feliz com você. Às vezes não parece. Hoje, pega-pega!